De 8 a 23 de dezembro, acontece no interior do Teatro Municipal a exposição do fotógrafo Fábio Debellis. E ele vai falar um pouco pra gente sobre o seu trabalho. Fábio, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. Olá, bom dia. O meu trabalho são trabalhos autorais, são trabalhos que eu posso estar direcionando a luz, que eu posso estar criando ambiente, criando cenários. E a Prefeitura, através do seu edital deste ano, sobre o Fundo de Cultura, pôde proporcionar uma apresentação do meu trabalho, que está sendo exposta aqui no interior do Teatro Municipal este ano. E o que seria fotografias autorais? A fotografia autoral são fotografias que a gente tenta despertar sentimento nas pessoas. A gente tenta criar um cenário, um ambiente, e desenvolver um trabalho fotográfico através de luz, através de sombras, tentando contar uma história pra que a pessoa viaje através de sua imaginação, observando as fotografias. E qual é o apoio da Prefeitura no seu trabalho? Bom, a Prefeitura abriu um edital, que foi publicado pela internet, e as pessoas que tiveram acesso estão participando, dentre alguns temas que foram propostos pelo próprio edital. Eu me enquadrei dentro da parte de fotografia, que seria a fotografia circense, e dei o título de Espetáculo del Sole, que seria o Espetáculo do Sol. E, através de uma comissão técnica, julgaram que seria interessante, dentro da programação de cultura para o final de ano. E eu fui aprovado através deste edital.